Fala minha rapaziada que assiste esse canal maravilhoso Lagaragem na área Um vídeo top pra vocês, mais um vídeo top Eu sempre falo que o vídeo é top, né? Galera, o negócio é o seguinte Resolvi fazer uma alimentação aqui pros bichos Ó, fiz uma TPA, a água tá limpinha Essa TPA foi feita ontem, a gente limpe ali também Piscina também tá de TPA E hoje a gente vai fazer alimentação mesclando ração e filé Eu decidi mostrar isso aqui pra vocês, fechou? Deixa o seu like, se inscreve no canal A alimentação mais top que eu acho que vocês vão ver aqui hoje Vai ser da nossa pirarara leucística Que chegou no último vídeo e já tá muito bem adaptada Inclusive já tá comendo na mão, subindo na superfície Vocês vão poder ver isso, hein? Tamo junto demais, segue o videão aí Nossa garagem vocês já conhecem Os bichos estão assim, sem muita alteração Piraíba tá ali, pirarara tá aqui Nossa água tá limpinha Ó, o filtro tá trabalhando muito bem Mas ontem eu fiz uma TPAzinha de 20% Aqui a mesma coisa Vamos aproveitar que ele tá aqui embaixo Olha que bichinho maravilhoso no detalhe Eu tô apaixonado, extremamente apaixonado nesse cascudo Quem veio pra cá que vocês aqui do YouTube não estão sabendo É o nosso panga do sol Mas só fica escondidinho assim Nosso cascudo ali que fica se enterrando Esse camaradinho aqui também só fica se enterrando Nossa rosquinha que a gente tratou um fungo Depois de brigas já tá super bem, ó Maravilhoso E tem esses peixinhos aqui que eu acho que é barbos Comentei, eu não sei ao certo qual guia não Mas na verdade eu coloquei eles por causa do tucunaré Tucunaré não tá comendo outra coisa Tá aqui o nosso hospital Que por enquanto tá com uma engorda Um cascudo grotesco ali Tá grandinho já Então provavelmente eu já vou mudar essa caixada pra piscina E nossa piscina tá aqui A grande questão é Vamos alimentar os bichos Com filé E com ração, tá? Vou aproveitar aqui Eu tenho as rações da Tropical As rações que eu mais estou utilizando Porém nesse vídeo Eu vou aproveitar Cadê, cadê? É uma ração Uma poitara que eu tinha aqui Que tá finalizando Da minha antiga parceria Com a poitara Poitara fera demais Obrigado, viu? Não temos mais parceria com eles Mas sou muito grato pelo tempo de parceria Tamo aí fechadão com a Tropical E a gente não pode deixar de usar Essa aqui ainda ficou, né? Ainda tem bastante ração aqui Então vou aproveitar Pra jogar aqui pros monstros da piscina As piraradas costumam subir Pra pegar muito bem Ó o jaguazão, ó Bonito, tá? Ó a pirarada A pirarada gosta que joga lá no cantinho Ela se assusta assim Mas daqui a pouco volta Dá muito reflexo ali da luz Deixa eu passar pra cá Pra ver se melhora Ó Os bichinhos com bem demais ração Tá? Olha pintado como é que subiu lá A pirarada ficou super agitada Ela subindo lá atrás Ó Pintado fica louco Vai ter que ser aqui no reflexo mesmo Pra ficar legal Ó a pirarada Vamos ver se ela vai subir ali Ó Perdi um bote aqui, ó Pode ir, ó Ó a pintada Os bichos comem bem demais Ó Ó a pirarada Antiga e d'água Come bem demais A lâmpada ali tá dando muito reflexo Mas se eu apagar ela Não vai ficar legal não A alimentação aqui da piscina Vai ficar na ração mesmo Tá? E a alimentação que a gente Ó o Oscar Aqui eu não vou jogar Ó A pirarada pulou lá Ó Pintado ali Ó o outro indo lá É porque aglomerou a ração ali na Wave Vou jogar mais pra cá pra ver A ração aglomerou ali Elas tão subindo lá Ó O jaguazão tá subindo legal ali Ó Tampei o reflexo Será que deu bom agora? Ó Quero ver a pirarada subindo Pra vocês poderem ver Ó Elas tão passando aqui, ó Tá indo lá no cantinho Ó Vai subir uma ali Ó Agora eu peguei, ó Ó É bonitinha demais, né? Fala sério Ó Brigando com a tartaruga ali A tartaruga bobinou Ela pegou Vai aqui Ó Mano, eu sou apaixonado aqui Você tá louco Mas bora lá Pra não ficar um vídeo aqui muito grande Olha ali, ó Olha Olha As bichinhas limpa demais Limpa muito Apaixonado esses bichos, galera Bora fazer o seguinte Vamos aqui Aqui a gente vai alimentar Eu não sei se os bichos aqui vão comer bastante Mas a gente vai alimentar aqui Com a carnívoros de fungo da Tropical Eu estou amando essa ração Aqui vocês já sabem, né? A gente só puxa a grade aqui pra frente Já libera ali pra gente poder fazer alimentação Vou dar uma pausa aqui na bomba Nosso sistema tá muito organizadinho, galera Muito organizadinho O legal aqui dessa ração Que eu vou girar aqui, ó Já vai desobstruir pra gente poder alimentar os monstros E aí Vou jogar uma quantidade razoável Ó O Oscar nunca falha, né? O Oscar sempre pega Então Eu não vou jogar muita ração aqui Porque pela quantidade que eles comeram Esses dias aí Na verdade até ontem que eu alimentei Eu não sei como é que eles vão reagir hoje Quer dizer, pra não sobrar ração no fundo Tem alguns bichinhos aqui que só comem depois que a luz apaga, tá? Que é o caso Olha quem se enterrou aqui, ó Esse não é aquele cascudo que eu mostrei pra vocês O cascudo tá lá Esse aqui é um outro peixinho que tem aqui Que eu não sei o nome dele E tá se enterrando também agora Aí fica os dois enterradinhos, ó Os ossos comendo O panga comendo A barriguinha do panga já tá estufando, ó Nosso caranguejinho Quem viu lá na página Que nós soltamos o caranguejo aqui dentro Ele tá aí pra trás, ó A perninha dele lá Dentro do tronco Esse caranguejo, galera Ele tá comendo peixe Ele tá pegando peixe aqui dentro pra comer Na amplidora também fica tampando ali Aqui não adianta Ele entra com o narizinho e não tá comendo ração O nosso mussul tá meio desanimado Mas depois ele volta E é isso Olha lá a losquinha Comendo bastante Pra esses camaradinhas aqui embaixo A gente vai de filé Vou cortar uma filézinha ali E vou dar isso Ó, vamos lá Separei aqui os pedaços de filé E aqui como são só dois bichinhos Eu não vou jogar muito não Vou jogar esses quatro pedaços ali Na verdade eu nem sei Se eles vão pegar agora Mas que eles pegam, eles pegam Isso aí eu tenho certeza Porque sempre que eu jogo Depois não fica, né Então eles estão comendo Tucunaré não é Porque o tucunaré só tá pegando vivo Então é isso Esses aqui não tá pegando Vamos deixar aí Porque senão o vídeo vai delongar E eles não vão pegar Vocês viram que um bicho se escondeu aqui agora? Não deu pra pegar no vídeo? Na ideira, né? Ele tá escondido nessa meiuca aí, ó Rapaz, será que deu pra ver no vídeo? Depois nós vamos descobrir Agora nós vamos fazer o seguinte, ó Esses pequenininhos aqui, galera Eu já alimentei hoje cedo Então eu não vou alimentar não, tá? E olha só que doideira Você vê seu peixinho assim, ó Você acha que você perdeu o seu peixe, né? Olha lá Ah, perdi meu peixinho Ô meu Deus Aí você dá um taco Sem vergonha, né? Mas todos aqui já se alimentaram Então eu não vou mexer com eles, não Ó, os bichos não foram lá até agora comer Agora bora aqui, ó Vamos estartar aqui com uma raçãozinha Porque os camaradinhos aqui gostam de comer a ração, ó Ô louco Uma raçãozinha pra ativar os ânimos deles, né? Ó a megalodora como é que come, ó Ela chega a ficar desesperada pra comer Cascudo também Ó a pirarara Essa pirarara tá comendo ração, tá, galera? Mas eu não fico insistindo aqui com a ração com ela não Porque senão vai o pote todo e ela não fica satisfeita Mas olha lá, ela comendo A raia come ração Piraíba eu não vi pegando Acho que ali não deve pegar, não Mas os demais todos pegam Tá dando pra ver aí no vídeo, né? Que a pirarara ficou super agitada O cascudo pega também, ó Vai caçando os grãos dele Vai achando, ó Para, come, procura outra A megalodora limpa Limpa, mas limpa com força E a pirarara nem dá na verdade, né? Porque esse tanto de ração que eu joguei Não dá nem pro cheiro pra ela Não faz nem cócegas pra ela Então ela Eu vou pegar aqui, ó Um filé desse inteiro Assim, ó Dois dobradinhos E vamos chamar ela aqui, ó Ver se ela vem Ó Será que ela vai vir? O Oscar já tá querendo Tá aqui, bonitão, né? Chega aí Ó Ela pega esse... Olha, ela dando bote lá na ponta Bote todo errado, ó Passando bigode Olha, que coisa mais linda Olha como ela já tá bem mais perfeitinha De hoje pro dia que ela veio Olha isso, ó Linda demais Galera, eu tenho que falar pra vocês Eu sou apaixonado com esse bicho Eu sou apaixonado ao extremo com esse peixe Ter esse peixe aqui na garagem Por mais que... É um por enquanto, né? É um empréstimo aí dos meus parceiros Não é que é um empréstimo, né? Que ela precisa ficar aqui um tempo Pra depois ela ir pro local fixo dela Que é aquele aquário que vocês já conhecem Lá de quase 40 mil litros Mas ter isso aqui Poder viver esses momentos com esse bicho aqui Tá sendo, assim... Sensacional E ver como ela já tá muito saudável, né? Depois que chegou Porque a gente tem um sistema de parâmetros legais Com água boa Temperatura legal, né? A Piraíba que chegou muito debilitada, né? Em vista, por exemplo, da pirarara Chegou muito machucadinha Olha como é que ela tá super bem Eu vou chamar a pirarara aqui em cima mais uma vez Porque eu gosto de alimentar ela aqui Como a piraíba não faz isso Depois eu vou deixar no fundo ali, né? Pra a piraíba poder comer também E esse camaradinha aqui, né? Pelo amor de Deus Não é pra você não, só vai comer sua ração Vai fora Vou ver se a pirarara aparece mais uma vez por aqui Achando que ela não vai vir não Mas com certeza se eu jogar ali no fundo Ó, tomou da minha mão Ei, lasqueira Mas nem dá pra isso, ó Tomou um filézão da minha mão Vai perder pra pirarara Vai tomar adeno Com certeza, ó lá Com certeza ela vai tomar adeno Ó, vamos ver, ó Ó a piraíba pegou Ó, louco O bicho até assustei, rapaz O bicho tá montando a minha mão Então eu vou fazer o seguinte Vou pegar esses filés aqui agora, ó Essa quantidade assim Nossa, que é um bicho que acaba comendo bastante, né? Água agora A gente já passa a ter uma água mais suja Tá? Filé Ó a amiga Aldora pegando Porém Daqui a pouco tá tudo limpinho O filtro faz o trabalho dele Fica tudo suave Tudo ok A gente precisa ter uma pirarara ali alimentada Porque eu acho que esse panga aqui A que comeu agora Eu acho que se ela arriscar uma tentativa com ele É capaz dela conseguir Então eu tô pensando em tirar ele Até me ajuda com isso aí Comenta aí Vocês acham que eu tiro esse panga Ou não arrisco esse tamanho que ele tá? Apesar que ele tá ali do tamanho da piraíba Só que ele é um pouco mais magro Então Ela tá se alimentando bem Tô mantendo ela alimentada Eu tô com uma temperatura alta aqui, tá pessoal? Tô com 28 graus Olha o nosso cascudo comendo Tô aqui com 28 graus Então acaba que o bicho fica muito acelerado Então pode querer Comer mais E acabar atacando um coleguinha Papagaio Oscar Pelo tamanho aí Não passa, né? O Megalodora nem pensar Um bicho grotesco Esse cascudo aqui também tá muito grotesco Também a preocupação mais é o panga Então É isso galera Alimentação feita Meu circulador Eu ligo ele ali Então daqui a pouco eu vou ligar Por enquanto não Pode ver que minha bomba já voltou a funcionar Nossos bichinhos aqui não comeram Vou observar Se não comer eu vou tirar Não vou deixar aquele filé ali Pra não ter problema Esse filé aqui eu vou guardar Né? Esse daqui que eu já cortei Eu vou jogar ali na piscina Só vou esperar um pouquinho Vou observar como é que vai ficar por aqui Esperar um tempinho aqui E talvez eu jogue eles aqui Ainda tem muita ração ali Então Talvez eu só guarde ele mesmo Aquela ração não fica, tá? Os bichos comem Nosso cascudinho maior Nosso abacaxi maior Como é que tá bonito De vez em quando Eu coloco abobrinha pra ele Hoje não é o caso Tem uma carpinha ali A coleguinha dela Vocês viram no vídeo Eu perdi, né? Galera, é isso então Acho que aquele filé ali Nós vamos guardar Não vamos insistir mais não Aqui eu acho que não convém jogar mais Esse leitor no fundo Eles vão comer Isso não fica Tá vendo? A raia já tá pegando mais ali Não fica Vão comer Esses pequenos pedacinhos que sobram O circulador aqui Já vai começar a fazer o trabalho pra gente E aí já limpa Já tira essa gordurinha Que fica na flor da água, né? E aí fica tudo show Isso aí não demora muito Já fica tudo ok Olha lá A gordurinha já vai descendo É isso Fala comigo aí nos comentários O que vocês acharam De mais um vídeo aqui Do nosso canal Lago Garage Galera, tô curtindo demais Gravar pra vocês Fazer tudo isso aí Olha lá Uma águinha suja ali Ali na engodinha Tô tranquilo E vocês tão curtindo essa engoda? Olha a diferença dessa engoda Pra o que era antes Voltam alguns vídeos aí A gente melhorou bastante ela Essa piscina, galera Vou precisar mexer Em breve Tá com leve vazamento Eu preciso achar esse vazamento Pra consertar isso aí, tá? Deixa o seu like Compartilha com a galera Se inscreve no canal Manda aí nos seus grupos de aquarismo Tamo junto demais Mas se você não me segue A gente também tem Uma página no Instagram E no TikTok E eu posto conteúdos Diferentes em cada uma Dessas páginas, tá? Um formato de conteúdo Diferente É tudo a mesma coisa Em relação ao que nós temos A garagem Mas os formatos aí mudam Tem coisa legal lá pra vocês Tamo junto demais Fui Tchau Tchau